Cadê esse show de argumentações? Não pode, não pode. Não, eu quero aqui. O pessoal de casa quer saber. Sofia Valverde, o que sabe tanto que conversa conosco? Por quê? Porque eu sei muito cansada. Ó, ó, um minuto de silêncio porque estamos aqui, mas temos uma correspondente infiltrada. Sofia Valverde, fala pra gente. Então bora. Cadê? Sobre o quê? Sobre Poliana? Sobre Poliana? E as aventuras de Poliana, moça, estão a todo vapor com as gravações. Hoje foi o dia de Tia Luísa Poliana e o Marcelo gravar juntos. Pois antes de acabar as aventuras de Poliana, episódio 1, Luísa tinha acabado de casar com o Marcelo. E agora, já casados, vai começar uma nova história em As Aventuras de Poliana, moça. Então não perca, acompanha a gente aqui no canal, Top Team, que vai e já tem mais.